Gente, agora com o auxílio de uma escovinha de aço, ó, eu já passei uma camada, já removi e é isso. O Alex tá dando os toques finais ali nas cadeiras. Olha como ficou linda essas cadeiras, gente. Prontinho, pessoal. Aqui ficou, então, ó, a nossa carninha assada. Agora é só esperar esfriar e aí eu vou fazer as porções pra colocar na geladeira. Olá! Aparecemos aqui pra finalizar esses móveis e eu vou ajudar o Alex agora a trazer. A gente colocou ontem aqui porque ia começar a chover, então nós colocamos na garagem. E agora eu vou passar produto de novo nesse móvel aqui, naquele ali, ó, que eu já deixei ele viradinho pra cima porque tem que dar uma limpadinha ali, ó. Nós fomos comprar as escovinhas de aço que eu falei pra vocês ontem. Eu só vou virar aqui o celular pra que vocês possam acompanhar, então, tudo que a gente for fazer aqui. Finalizar as restaurações aqui, né? Música 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 Tá sofrido aí, Capitão? Música Gente, o Alex não tá conseguindo tirar. Ontem também eu sofri bastante. Esse daí tem muito verniz. Tem que passar uma camada grossa e deixar uns minutinhos, amor. Eu já terminei. Eu já terminei aqui, ó. Eu já terminei aqui, ó. Já finalizei. Agora eu vou, como é que fala? Lichar o tampo com a lixa bem fininha 220, pra ficar bem suavezinho, pra depois passar o verniz, então. Vamos lá. 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 E aí, vamos lá. Vocês nem viram. Vamos lá. 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 Vamos lá.